Gente, moradores do bairro Nova Americana em Três Lagoas reclamam dos transtornos de esgoto que está voltando para dentro das casas. A manicure Isabelle Ribeiro diz que os problemas começaram desde o início das obras do sistema de captação de águas pluviais nas ruas. Então, desde quando eles começaram a mexer aqui, que eles estão fazendo um piscinão aqui no final da rua, eu moro aqui já tem quatro meses, mas antes de eu mudar já estavam mexendo, a rua era asfaltada, era tudo certinho. Depois que eles começaram a mexer nessa parte de esgoto, o nosso esgoto começou a dar problema. Então, afeta dentro da nossa casa também, porque aí o esgoto vai para dentro, na hora de descarga, descarga, volta tudo. Esses dias mesmo, no sábado que choveu bastante, começou a entupir o meu ralo lá dentro e começou a entrar dentro de casa toda a água, com cheiro forte, porque aí entupiu o esgoto. Eu não sei se é terra que está entrando dentro do cano e aí está entupindo por conta que eles ficam mexendo. Quando eu mudei, na semana que eu mudei, aconteceu isso, a gente teve que chamar eles, eles arrumaram, veio um moço também, colocou uma peça, que a dona da casa teve que gastar em torno de 200 reais com essa peça, então não era para estar voltando. E aí eles pararam de mexer aqui, estava tranquilo. Aí eles voltaram a mexer de novo, fez um buraco aqui na rua enorme, agora está cedendo esse buraco e aí voltou a entupir de novo. Então a gente fica com esse medo de usar o banheiro. Eu tenho três crianças, não tem como eu ficar sem usar o banheiro para fazer as necessidades físicas, então está muito complicado. E eu estou com medo de chover, e se chover forte, entupir tudo ali e acabar alagando a casa e acabar perdendo móveis. Então a gente precisa que essa situação seja resolvida, porque não é só eu aqui, nós temos vizinhos aqui que estão com um problema maior, com risco da casa ceder, por conta de ficar mexendo aqui na rua. Então a gente precisa que seja resolvido, porque para nós é muito difícil ficar assim. Eu trabalho como manicure, eu atendo em casa, então tenho as minhas clientes também, eu não posso oferecer um banheiro para a cliente usar por conta disso. O problema ocorre na rua Vanderlei Sanches e tem afetado várias residências. A moradora conta que a rua tinha asfalto, mas devido às obras, o pavimento foi removido. Sim, tinha asfalto, ela era asfaltada. Se você procurar no mapa, você vê que ela era asfaltada antes de começar a obra. E aí eles retiraram para poder fazer a rede de esgoto. É, para poder fazer a rede de esgoto, para fazer esse piscinão ali, e eles só falam que só vão asfaltar novamente quando parar de chover, mas chove todo dia, está chovendo todos os dias, intensamente, então a gente não sabe quando isso vai ser asfaltado. Mas antes deles asfaltarem, a gente também tem que mexer no esgoto, porque não adianta nada asfaltar e o esgoto não estiver certo. E o que o pessoal da Sanchesu fala? Quando eles vêm aqui, igual essas duas vezes que eles vieram aqui, eles nem me chamaram, nem soube que eles vieram aqui. Fiquei sabendo porque eu liguei lá para falar que não tinham vindo, e a moça falou, não, eles foram, mas falaram que não tem nada entupido. Quando eu informei eles, eu informei que estava entupido dentro da minha casa, estava entupindo o ralo e o cheiro forte estava vindo de esgoto. E aí lá eles colocaram que era a caixa de gordura do lado de fora, que era o esgoto de fora, e eles viram que não tinha, não estava vazando nada, não estava tendo nenhum vazamento, então foram embora. Isso que eles me informaram. A Sanchesu informou que devidas obras de drenagem da prefeitura, podem ter danificado ou entupido o ramal do cliente, e que a empresa iria verificar a reclamação.